Hello pessoas, tudo bem? Eu trouxe a segunda parte de vídeo de recebidos da Beauty Fair Só que esse vídeo é só de recebidos de maquiagem, de produtinhos de pele, essas coisas Se você gosta desse tipo de vídeo, não sai daí Bom gente, então vamos começar Tem bastante coisa aqui atrás, sacolas e sacolas E vamos começar pra não ficar muito longo Eu vou começar com a toque de natureza Marché Que tem dois lançamentos, que é essa sombra aqui, estilo Color Tattoo da Maybelline E veio também este batom líquido mate, que agora a coleção da Marché A gente também tem batons líquido mate Essa é a cor 08 e é um pink assim, bem bonito Ó, essa é a cor do batom É uma cor muito bonita, eu gostei bastante A sombra que eu recebi foi a 01, também vou fazer um swatch pra vocês Vou fazer o swatch aqui do lado Nossa, que cor linda, gente, olha isso Adorei essa cor, sério, amei Obrigado Marchete, obrigado a todas as marcas que receberam o Espaço Blogueira na Beauty Férias Tô muito feliz com todas Bom, a próxima que eu vou falar é a Vult Cosmetics Eles enviaram os releases de todos os lançamentos E gente, sério, eu pirei nessa coleção da Vult E a novidade que, assim, ganhou meu coração na feira Todos os produtos dessa embalagem aqui, cor cinzinha, que tem um reloginho aqui, ó Esse reloginho aqui significa que os produtos dessa linha, que tiver essa cor e esse reloginho na embalagem, são de longa duração Então esse é um lápis preto, pra passar na linha d'água, se chama Total Black Só que ele tem longa duração Uma ponta é de esfumar, assim, e a outra ponta é o lápis Veio também esse iluminador lápis em sobrancelha, que é um lápis assim E ele lembra muito aquele bege que a Bruna Tavares usa nos vídeos dela Pra passar abaixo da sobrancelha, sabe? Pra tampar os pelinhos que tão nascendo Também adorei Eles também lançaram essa nova cor aqui de batom Na verdade, são batons com cores incríveis E eu recebi a cor 73, que é esse roxo E ele é muito lindo, gente Olha os swatches que eu fiz aqui pra vocês Ele é acetinado, adorei bastante Essa nova textura, né? É bom a gente testar coisas novas E sair um pouco do líquido mate Lançaram também duas máscaras de cílios Que, gente, só pela embalagem já me ganhou totalmente São as duas cores que eu mais amo E esses são os aplicadores de cada uma delas E também veio esse mimo aqui, que eu achei muito legal Que é pra você colocar no carro, sabe? Você encaixa no carro e coloca o USB nessa ponta Obrigada, Vult, adorei os lançamentos Da Dylos E eles deram pra gente essa taça vermelha em acrílico Escrito Dylos Achei super fofa Veio também essas cores aqui de esmalte Esse aqui é o papagaio Esse é o capitão Esse é o navegando eu vou E esse é o noite sombria Quero testar e depois conto pra vocês Veio também esse super lançamento Que é um higienizador de pincéis de alto poder de limpeza Secagem rápidas e não resseca as cerdas dos pincéis E ele é assim, nessa embalagem pink, bem maravilhosa E dentro desse saquinho veio maquiagem Eu amo maquiagem Gente, quer me fazer feliz? Me dá maquiagem de presente Ô, mulher que gosta de maquiagem Você não tá entendendo Eu gosto de testar novas coisas Veio mais máscaras de cílios Eu tô a louca da máscara de cílios Gente, eu super precisava de máscara de cílios Ainda bem que eu não comprei Porque eu ganhei quatro, né? Ganhei essas duas Odailos Essa é a Power Efeito Boneca E essa é o Curly Curvas e Volume E eu vou mostrar agora o aplicador de cada uma delas pra vocês Gente, eu amo aplicador assim Bem grandão e bem fofão Porque ele cata bastante produto pra pôr nos cílios E meus cílios são bem ralinhos Então dá um super efeito Veio também as novas cores lançamentos da Dailos Veio duas cores de batom pra mim O Marshmallow e o Confetti Confesso que eu tava bem preconceituosa pra conhecer essa cor aqui Mas pessoalmente ela é tão bonita, gente Ó, vou fazer um swatch pra vocês Não é feio não E o Confetti Que é essa cor aqui Um rosinha bem barbizinha Eles lançaram também este lápis de sobrancelha Que tem três tonalidades O meu veio o 08 escuro E ele tem manteiga de aloe vera A aloe vera é babosa pra quem não sabe E ele tem uma ponta bem firme Que dá pra imitar pelinho na hora de você fazer a sobrancelha Eu adorei, sério, gente E por último e não menos importante Veio essa base líquida soft Com efeito mate Mas é pra você usar no dia a dia E a minha cor veio 02 nude Na verdade de todo mundo veio essa cor Ó, eu coloquei um pouquinho aqui no dorso da mão Pra mostrar pra vocês Olha como que é a textura dele Ele é leve Mas ele tem uma coberturazinha Ele parece um BB Queen, sabe? Parece ser muito bom E eu tô com vontade de testar Assim, vamos fazer dar certo, né? Porque eu só uso base de alta cobertura Ou de média pra alta Vamos ver se eu me acostumo a usar uma base bem levinha Na Belis ou Belis, assim como se fala Veio nesse saquinho super lindo Do rosinha Veio esse hidratante de mãos e cutículas Que é esse hidratante aqui Que é o mesmo que é do lançamento do ano passado Veio também um kit de espelho e pinça Da Hello Kitty Que é esse aqui Que tem uma linha agora toda da Hello Kitty E veio também lencinho super fofinho Que ele tem tripla camada Pra você deixar na bolsa E ele tem uma estampa tão fofinha na embalagem, né? Super fofo Na Kiss New York Ou na By Kiss New York Assim como vocês desejam falar Gente, cada coisa maravilhosa Eu vou mostrar tudo pra vocês Veio unhas postiças alto-escolante Esse veio no comprimento médio E aí veio uma outra num tamanho curto E eu troquei com uma amiga minha Renata Monteiro Não veio dois iguais Mas eu pedi pra ela trocar Porque na minha unha o curto não dá E agora que é o lançamento deles Que é essa unha alto-colante também Só que tem filha única Pra você pôr nesse ou nesse dedo aqui E fica muito legal Adorei esse lançamento Daí você nem precisa pintar uma postiça Veio também esses cílios postiços E essa cola aqui nova Que ela tem aloe vera na composição E demora 16 horas a durabilidade dela Adorei Esse cílio aqui é novo, né? Ele é da linha Nude E esse aqui é o Nude 01 Veio também essas duas navalhas Que é pra quem não gosta de fazer sobrancelha com pinça Ou que gosta de modelar com navalha Gente, esse lançamento tá maravilhoso Que é esses batons aqui Que quando eles estão na bala, fechado Você gira E ele tem a tecnologia Que a bala não sobe Enquanto ele está fechado Ou seja, se uma criança pegar E começar a girar O seu batom não vai se detonar na tampa, né? Porque ele não sobe na bala Enquanto tá fechado Eu adorei E uma coisa que eu amo Eu amo de paixão Admiro todas as marcas que fazem isso É colocar a cor exata do batom Na tampinha Agora eles fizeram isso no batom dele E gente, eu amo isso aqui Porque quem tem muito batom sabe Como é ruim Tipo, você tem vários batons de uma marca só E tem que ficar abrindo Pra olhar a cor Isso aqui ajuda muito E facilita a vida E essa cor Olha que escândalo Eu amei essa cor Parece que eles estavam adivinhando Que eu gosto dessa cor É um tom marsala Eu vou fazer um swatch aqui pra vocês Olha que bonito esse tom É o tom marsala Mais ou menos Assim, um pouco avermelhado É esse tom aqui Muito lindo, 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 lindo Amei, amei, amei Ganhamos também Essa paletinha aqui Cada uma ganhou uma paleta E eu ganhei essa aqui Que é a paleta nude Que tem 12 cores de sombra A paleta 01 de sombra E vem com estas cores aqui E também ganhamos essa paleta aqui Que é a party girl Tem 8 cores Ela é um pouco menorzinha E é a 03 Essa aqui Vem com estas cores lindas e maravilhosas Da netfarma a gente recebeu essa sacola gigante E veio esse tratante corporal Bien Cosmetics Por seduction Gente, eu sou péssima no inglês Me perdoem, tá? E ele você pode passar no corpo E lavar a parte que você hidrata Ou só aplicar Se você quiser uma hidratação mais power Sem precisar enxaguar E gente O cheiro disso aqui Dá vontade de comer, sério É muito bom E ele parece tipo aquele mousse Que eu fiz aqui no canal Vem também esse brindezinho Que é uma sombra da Dylos Vem também essa paletinha da Revlon Photo Ready Na cor 501 Metropolitano E tem cores assim Coringas pra você usar no dia a dia Pro happy hour Porque tem cores brilhantes também Amei demais Veio um milhão de amostrinhas Da L'Oreal Paris Que é esse BB Queen Gente, tá de ponta cabeça Ninguém me avisa, hein? Ó Que é esse aqui Na cor média E gente, eu amo esse produto aqui Eu amo, 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 amo demais Se você ainda não testou Gente, se joga nisso aqui Porque isso aqui vem muito produto Vem 50ml na embalagem original E dura o rolo Veio também esse gloss da Monster High Gente, muito fofinho, né? E esse é a cor 08 laranja Veio também este creme da Vichy Norma Derma Que é um gel de limpeza profunda facial Que é este creme aqui E eu adoro gel de limpeza de pele E eu nunca testei nada da Vichy Então depois eu conto pra vocês Ainda da NETFARMA Veio esse FUTNER Que é pra calosidade dos pés Veio com uma lixinha e uma canetinha Você passa a canetinha no calo E lixa Vou testar E veio essa caneta clareadora aqui Pra clarear pele do rosto ou colo E eu adoro produtos clareadores de pele Vou testar e vou contar pra vocês também Bom, pra finalizar Eu vou mostrar pra vocês Algumas coisas que eu comprei Que tem a ver com maquiagem, tá? Essas coisas que eu comprei Não foi nem recebida de uma marca Mas eu investi o meu lindo dinheirinho Pra comprar essas coisinhas E eu vim mostrar pra vocês também Eu passei na Cabeleza Quem não conhece É um site que vende coisas de beleza E eu comprei essa água termal da Aspele E esse bronzer O bronzer foi R$19,90 E a água termal foi R$14,90 Da Aspa Eu passei na loja E comprei esse cílios postiço aqui Que tava na promoção nos últimos dias de feira Paguei R$5,00 E R$5,00 de umas nele Super barato, né, gente? E é da You Care E é o Burke 01 E, gente, eu vou mostrar um mimo pra vocês Eu não lembro o nome da loja Quando eu lembrar Eu vou deixar aqui no link da descrição, tá? Se eu não lembrar, gente, me perdoa Mas na NETFARMA tem Que é essas paletas aqui da Barbie A embalagem é assim E ela vem assim Isso aqui é uma paleta iluminadora E uma é o bronzer Eu vou mostrar as cores dela pra vocês Gente, ela é muito linda Vem com um espelhão gigante aqui Uma película protetora Vem com a esponjinha E essa é a cor do pó iluminador Lindo de morrer Gente, sério Eu vou mostrar pra vocês Ele é muito macio Você só encosta o dedo E pega um monte de produto Então Já viu, né? Olha, gente Esse é o iluminado Mais lindo do Brasil Da Barbie E também tem o pó bronzer Que de bronzer pra mim Ele não tem nada Na verdade ele serve muito bem Como um contorno E eu comprei ele Por causa que ele parece um contorno Que é esse aqui Ele é opaco E é um marrom assim Bem bonito Bonito E a embalagem é igual O do iluminador E eu também amei a cor Tá terminando Tá terminando Eu juro Não sai, tá aí A última coisa que eu vou mostrar pra vocês Que eu comprei Foram os pincéis Que eu comprei É um franfradinho Só que ele é pequenininho De cerdas naturais E ele é ótimo pra passar iluminador E ele é ótimo pra passar iluminador Contorno Maravilhoso Também perfeito E comprei também esse aqui Que não tem marca nenhuma Mas ele é maravilhoso Ele é bem macio E as cerdas são bem macias Bem boas Assim, não sai na mão Nem nada Bom, meus amores E o vídeo é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Porque eu tô saindo aqui Toda cagada Toda escrita Rabiscada, né E se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de me dar o joinha Aqui embaixo É uma mãozinha assim pra cima E se inscreve aqui também No canal, poxa Se vocês não estão inscritos É só clicar aqui Não custa um segundinho E eu vou mostrar uma novidade pra vocês Se você estiver me assistindo pelo celular Olha o que que tem aqui embaixo É uma novidade do YouTube Eu tô no canal da Tassi Da Tassi Alcoleia Eu amo os vídeos dela E daí tem um sininho aqui, ó Bem no cantinho Vocês tão vendo? É só você clicar em cima do sininho E... Tcharam! Você vai receber notificação no celular Toda vez que eu postar vídeo novo pra vocês Êêêêê! Desculpa se o vídeo ficou longo E até o próximo vídeo, meus amores Um super beijo Fiquem com Deus E tchau!